Amém Amém Ó Deus, me sonda Conheces-me Mesmo quando falho Eu sei Me amas Estás presente Ao me Secar Em todo Tempo Eu sei Me amas Eu sei Me amas Prostro-me Diante da cruz Vejo o sangue De Jesus Nunca houve amor Assim Sobre a morte Já venceu Sua glória O céu encheu Nada irá me Separar Tu és meu guia Meu protetor Meu protetor Tua mão Me firma Eu sei Me amas Prostro-me Prostro-me Diante da cruz Vejo o sangue De Jesus Nunca houve Amor Assim Sobre a morte Já venceu Sua glória O céu encheu Nada irá me Separar O céu razão O caminho abriu Tudo consumado está O céu razão O caminho abriu Tudo consumado está E quando tudo Se acabar Estarei seguro Pois sei Me amas Eu sei Me amas Postro-me Diante da cruz Vejo o sangue De Jesus Nunca houve Amor Assim Nunca houve Amor Assim Sobre a morte Já venceu Sua glória O céu encheu Nada irá Me separar Postro-me Diante da cruz Vejo o sangue De Jesus Nunca houve Amor Toda a morte Toda a morte Já venceu Sua glória O céu encheu Nada irá Me separar Amor 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 Obrigado.